Olá, tudo bem? Eu sou o Antônio e esse é o canal SP Tutoriais. O site Honda foi alterado recentemente. Então, se você deseja baixar o manual do proprietário de sua moto, faça os seguintes procedimentos. Digite na barra de endereço do seu navegador www.honda.com.br Depois, role a barra de rolagem para baixo até a opção Pós-Vendas Motocicletas e clique no botão vermelho Saiba Mais. Agora, role a barra de rolagem até a opção Sua Honda e clique em Manual do Proprietário. Em seguida, na tela Manual do Proprietário, escolha qual o modelo de sua Honda e depois escolha o ano. Após selecionar as informações desejadas, serão exibidos dois botões. Um para que você visualize o manual e outro para que você realize o download dele. Se você clicar em Visualizar, será aberto em seu navegador uma nova aba ou uma nova guia, com o manual do proprietário de sua motocicleta. Se você clicar em Download pelo Google Chrome, será realizado automaticamente o download do manual para a pasta Download de seu computador. Se você estiver utilizando o Mozilla Firefox, será aberta esta janela. Nela, selecione Salvar Arquivo e clique em OK. O Manual do Proprietário será salvo na pasta Download de seu computador. Para acessá-lo, clique no botão Iniciar, depois clique em Computador e em seguida clique na pasta Download. E aqui está o Manual do Proprietário. Caso a Honda altere o site novamente, eu farei um outro vídeo atualizando os procedimentos para baixar o Manual do Proprietário. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe um like e se inscreva no meu canal. Ative também o sininho para ser notificado da postagem dos próximos vídeos. E deixe as dúvidas, sugestões e comentários no campo abaixo. Até o próximo vídeo e fique com Deus. Obrigado.